E aí família, tudo verde com vocês? Não sei se muito verde, né? Um assunto um pouquinho delicado que eu vou tratar aqui nesse vídeo. É só lembrando antes, gente, que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Lembrando também que você pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Tá esperando o quê? Pra baixar o aplicativo do OneFootball, belezinha? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificação. Vai ser um vídeo rápido, mas pra falar de um assunto que tá, assim, me deixando bem chateada. Eu já tô por aqui e eu como ser humano, né? Não só como torcedora, enfim, eu torço pro Palmeiras, mas me solidarizo também com todos que se passaram pela situação. Eu tenho o dever de falar isso, né? A gente que fala aí pra muitas pessoas, a gente tem que conscientizar as outras, porque tem muita gente que ainda tem a mente muito fechada e tudo mais, e o que tá acontecendo não é legal. Gente, mais um episódio ontem de racismo no jogo contra o Flamengo, né? A torcida da Universidade Católica. Mais um vídeo, mais um cara lá imitando um macaco, mais um babaca, mais um idiota, tá? E esse não foi o único que aconteceu. Inclusive, ontem era pra mim ter falado também no vídeo, que eu postei um vídeo. Quando eu postei o vídeo, eu esqueci de mencionar o que tinha acontecido também na torcida, contra a torcida do Palmeiras, né? Que a torcida do Emelec também fez o gesto de racismo. Aconteceu também do River contra o... A torcida do River também contra o Fortaleza. Eu anotei aqui pra não esquecer ninguém. Do Boca contra o Corinthians também. Recentemente, inclusive nesse episódio aqui do Boca contra o Corinthians, conseguiram prender o cara. E eu achei um absurdo que depois de menos de 24 horas, o cara estava solto. E detalhe, ele chegou lá na cidade dele, acho que lá na Argentina, e ele postou um histor ainda debochando e colocando o símbolozinho de macaco. Tá entendendo? Agora, se uma torcida pega um cara desse e bate até o cara parar no hospital, vão colocar a culpa ainda no torcedor. Eu sou contra a violência, gente. Sou contra a violência. Mas eu sou a favor de pegar uns caras desses, porque assim, tá demais. Tá demais. E nem CBF, nem Comembol, não faz nada. Não tem punição, não tem nada. Não tô falando. O cara foi preso 24 horas, estava na rua. Pagou fiança, estava na rua. Sou contra a violência. Mas deveriam se unir todas as torcidas aqui do Brasil. Descer, baixar lá no Equador, na Argentina, enfim. No Chile. Pegar racista por racista. E arrebentar. E arrebentar. Arrebentar. Sabe? Porque se aqui no Brasil, se não funcionam, se as leis não funcionam, a gente tem que fazer algo diferente pra eles sentirem que não tem trouxa aqui não. Que não tem babaca aqui não. Sabe? É... Em pleno 2022, a gente sendo obrigada a passar por isso. E detalhe, parece que você vê que a raiva do torcedor, dos torcedores, né? Lá da... É... Dos outros países. Porque no momento, só vem dando clubes brasileiros aí sendo campeão, né? Então acredito que eles sintam um pouco de raiva disso. É... Os clubes brasileiros vêm muito forte, né? O próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro. Entre outros aí, tem bastante times brasileiros disputando a Libertadores. Então pra eles que tem River aí com um monte de títulos de Libertadores, o próprio Boca, entre outros clubes também, eles se sentem uma bosta. E aí eles querem descontar em algo que não faz sentido. Porque... Então, pô... Conta no futebol, vai lá, ganha. Ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras, ganha do Fortaleza, ganha do Corinthians. Mas não. Vem agir, é... Fazer um gesto desse que... Gente, qualquer pessoa hoje com tanta tecnologia, com... Por mais pessoa... Por mais liga que a pessoa seja, sabe? Antigamente tinha muito essas coisas. Racismo, homofobia, muita coisa. Só que a pessoa não tinha tanto conhecimento, né? Hoje, qualquer ser humano sabe o quão errado isso é. Na verdade, isso deveria vir de caráter já. Isso deveria vir da pessoa, vir de berço o ensinamento, entendeu? Então, assim, é inaceitável. Eu tava até lendo aqui. Também aconteceu... Até esqueci, comecei a falar outras coisas. Aconteceu também contra o Bragantino, a torcida do Estudiantes. E ontem, a Universidade Católica contra o Flamengo. E detalhe, além disso tudo também, teve o garotinho aí, tá? Atiraram pedra e sinalizadores contra a torcida do Flamengo. Atingiram duas pessoas, uma criança e um idoso. A criança ficou ferida e o idoso ficou ferido. O que me deixa mais puta da vida é que hoje eu tô aqui brava falando pra vocês. Só que eu sei que a Comembol não vai fazer nada. Vocês estão entendendo? Eles vão fechar os olhos. Eles vão simplesmente fingir que nada aconteceu. Começa a punir o time. Eu falei isso num vídeo aqui, quando tava tendo brigas, enfim, entre as torcidas aqui mesmo do Brasil. Porque a violência não é só lá fora, entendeu? Não é só dos clubes lá fora. A gente sabe o que acontece aqui também. Vocês estão entendendo? Mas, começa a punir os clubes. Começa. Tira da Libertadores. Tira pontos. Pronto. Você vai ver como vai melhorar. Por quê? Porque por torcedor o importante é o clube. Então toca na ferida dele, aonde mais dói. Acabou. Então pega. O cara tá sendo racista, fazendo gestos racistas. Bota ele na torcida. Joga ele no meio da torcida. Sei lá, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Bragantino. Bota lá. Dá cinco minutos pra torcida. Só isso. Só isso. Dá cinco minutos. Que eu tenho certeza que ele vai aprender. Já que não aprende da forma que deveria, né? Aprende na dor. Aprende na dor. Só rapidinho, gente. Vocês que querem também aí... Sabia que vocês podem antecipar cinco anos do FGTS de vocês? Isso mesmo. Eu vou deixar embaixo aqui a Mais Ágil. O contato da Mais Ágil. Eles vão te ajudar a você antecipar esse dia que tá lá parado. Que é seu. Que você poderia fazer o que você quiser. Pagar uma conta. Viajar. O dinheiro é seu. E a Mais Ágil vai te ajudar. Então chama lá o pessoal da Mais Ágil. É o segundo link aqui da descrição. Belezinha? Então é isso, torcida. Eu quero saber aí a opinião de vocês. Que vocês estão achando isso tudo que vem acontecendo. E do silêncio da Comembol. Que não toma atitude. E que isso vai se repetir por outras vezes. Eu tenho certeza. Né? E a gente se preocupa que isso possa... Além dessas atitudes racistas. Isso pode acarretar em outras coisas. Até próprio tirando a vida de um torcedor. O que quase aconteceu aqui no jogo de ontem. Né? Que o garotinho foi ferido. Um idoso também. Eu vi a foto. Ele tá com a cabeça assim... Rachada mesmo, né? Tipo... Sangrando. Enfim. Essas coisas não podem acontecer, gente. O futebol tem que ser jogado dentro de campo. Né? A disputa tem que ser dentro de campo. Isso não leva ninguém a nada. Sabe? E eu fico... Eu fico muito chateada com essas coisas. Por quê? Porque é o que eu falo. É o meu trabalho. É o que eu gosto de fazer. Eu amo falar de Palmeiras. Eu amo falar de futebol. E essas coisas, sabe? Deixa a gente chateado. Com vontade de largar tudo. De viver outra coisa. De esquecer o futebol. Enfim. Já era pra ter falado sobre esse episódio. Acabei deixando pra falar nesse vídeo de hoje. Um desabafo aí. Quero saber a opinião de vocês. E quero saber se a Comembol vai tomar uma atitude. Porque isso não pode ficar assim. Tamo junto, família. Vejo vocês com mais informações de Palmeiras assim que tiveram. Um beijo, um abraço, gente. Se vê até mais. E avante, valeu.